Bem-vinda. Boa tarde, Ana Lias. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Seja bem-vindo também, agora por mais tempo. Obrigado a você. Obrigado, Rani. É um prazer estar aqui com você, sempre trazendo essa informação apurada, direto de Brasília. E tem manchete da Rani hoje aqui, que ela vai explicar pra gente, pedir a ajuda do Ari pra ler a manchete da Rani L. Veloso, direto de Brasília. Vai, Ari! Deputado responde. É o filho do presidente que vai ao Piauí? Eu vou sim. Que deputado é esse, Rani? Conta pra gente. Bom, pela lógica, tem que ser um bolsonarista. Sim. E é aquele que, de fato, defende o presidente aqui em todas as pautas. Eu estou falando de Atila Lira. Perguntei. E aí, deputado? Vai acompanhar a Flávia Bolsonaro? E ele falou o quê? Bora escutar. Acompanho. É o senador que vai, né? O Flávio. Nós vamos dar toda a atenção a ele. É um senador e é filho do presidente da república que nós temos uma relação e temos um ministro do Piauí servindo ao governo Bolsonaro. Portanto, nós estaremos juntos. Eu estou desconfiando, viu? A gente vai ter que ver se o deputado vai mesmo para esse evento. No último que Bolsonaro esteve no Piauí, ele não marcou presença em nenhum outro deputado da base federal aqui em Brasília. Porque aqui em Brasília eles são super amigos, mas no Piauí a situação é um pouco complicada. O convidado, Rani, porque pela reação dele aí parece que ele estava sabendo por você que o senador está vindo para o Piauí. Ele até questionou. É o senador que vai. Tem que convidar o deputado, para o deputado ir para esse evento aqui. Geralmente, Ana Nias, nesses eventos que tem, assim, agendas oficiais, ele como coordenador político da campanha do presidente Jair Bolsonaro, eles, todos os da bancada federal, todos, são convidados. Mas, geralmente, eles recebem como se fosse um memorando. Para todos a mesma coisa. E alguns não se sentem prestigiados em acompanhar e recebem no e-mail, às vezes não prestam atenção. Eu estou achando que ele não vai, não, viu? Olha, vamos ver o pleno aí, Juliana, por favor. Eu tenho uma pergunta para as jogadoras e para o Ari. E o filho vai? O Átila, filho? Sim. Não, porque ele vai estar cumprindo a agenda no interior do Piauí. Ele tem uma agenda extensa. Previamente estabelecida. Exatamente, Apoliana. Ele tem uma agenda intensa. É uma motossiata, é? É uma motossiata? Não é mais. Os apoiadores estão planejando fazer a motossiata. Sempre pode surgir uma motossiata. Uma motossiata no clima ameno do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, realmente é um evento até interessante. Mas é uma motossiata. O evento mesmo. Aí vira um churrasco humano, né? Exato. O evento mesmo é dentro lá do buffet, né? Agora, como a Apoliana falou, há aí os bolsonaristas raiz que estão planejando aparecer de motossiata. E o Flávio não vai se negar? Se aparecer o Flávio... Não, se tiver uma moto, acho que ele sobe, né? Não sei. Olha, Rani, você falou também com o deputado Átila Lira sobre as emendas. Emendas e aí ele tem uma notícia para quem já teve a emenda liberada e para quem não teve. Que notícia é essa? É, a Ana Nias, é o seguinte, ele como coordenador da bancada, ele que fica, né, vendo se vai ou não ser liberada essa verba que é executada pelo governo federal. E eu já vi várias vezes aqui no Congresso, quando a gente está conversando ali, vários parlamentares da bancada do Piauí cobrando o deputado Átila. E aí, a minha emenda vai sair? Tá perto? E ele disse o seguinte, olha, tem um período eleitoral, então o governo não vai poder pagar. Vamos escutar. Os recursos que foram destinados no orçamento do ano passado, eles estão sendo liberados esse ano regularmente. Mas como tem um período eleitoral, esses recursos ficam suspensos até outubro. Então, se, por exemplo, o parlamentar não recebeu aqueles 16 milhões que cada deputado e senador tem direito a 16 milhões para destinar ali, como bem entender, sendo que metade obrigatoriamente deve ir para a saúde, se não recebeu até agora, depois das convenções, é que não vai receber, viu? Só indo depois de outubro. Aí já é tarde. Quem não recebeu, não recebe mais. Essa é a regra em ano eleitoral. Rani, falando em emendas, falando em orçamento, a Comissão Mixta do Orçamento aprovou mudança nas emendas do chamado Orçamento Secreto. Mas essas mudanças têm a ver com Lula? Como assim? Foi o que eu apurei aqui nos bastidores. Foi aprovado ontem na Comissão Mixta de Orçamento aqui do Congresso uma mudança significativa. As emendas do Orçamento Secreto, assim como ficaram conhecidas as emendas de relator, ou então o RP9, elas que antes eram assinadas apenas pelo relator como próprio nome. E já...